Olá a todos, meu nome é Daniel Vito e esse é o canal Entritere Webmento. Hoje viemos aqui para trazer a informação de como enviar seu PVU ou BNB para o seu amigo, ou familiar, ou quem você quiser. Antes de mais nada você precisa ter o código, tá vendo, esse aqui onde eu deixei riscado aqui nesse print, eu deixei riscado aqui que é o código dele, você tem que pedir para o seu amigo clicar nesses dois quadradinhos aqui do lado do D33, esse é o meu código pessoal, se vocês quiserem também fazer uma transferência para mim eu aceito, de bom grado. Vocês podem, assim que ele te enviar esse código dele, ele não é tudo só isso aqui não tá, e daí é só apenas uma breviazinha, ele tem que clicar nesse código aí e te enviar, aí você tem que copiar e colar e enviar, aí você vai na sua conta, você clica aqui para enviar seu BNB, você tem que ter aqui no caso, antes de você começar a fazer transferência, você tem que ter certeza que você vai, você tem aqui mais de 4 PVUs, você tem que ter no mínimo 4, não, é, você tem que ter no mínimo 4.30 PVUs, né, ou não, quer dizer, no mínimo você tem que ter 4.0, aqui ó, pessoal, você tem que ter aqui ó, 4.0, 30 PVUs, tá bom? Porque lá no seu amigo, ele vai poder fazer, tirar do seu PVU para enviar para o BNB, e assim vai ficar registrado lá no BNB, porque você tem que ter aqui ó, aqui, você tem que, ele tem que ter acima de 20 BNB, 0.0, 20 BNB, para poder fazer a, para poder pagar as taxas, né, no caso não vai pagar taxa, o, o jogo só pede que você tenha, essa, 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 esse valor na sua conta, entendeu? Não vai ser cobrado taxa nenhuma não, e se for cobrado alguma taxa, vai ser em torno de 0.000000105, pouco, mas isso é coisa muito pouquinho, entendeu? Não é coisa absurdamente cara, entendeu? Aí no caso, vamos voltar para o tutorial, você entra aqui, nesse botão aqui de enviar, aí a partir dali, você clicar ali, você vai chegar aqui, você vai clicar nessa barra aqui, você, você deixa pressionado, você clica para colar, vai aparecer aqui o código dele, aqui, aí você vai, você tem que, aqui vai aparecer o código dele, tá vendo? Aqui, aí você tem que ver o, aqui o BNB, você está, você está transferindo um BNB, para, para, o seu, aqui está o seu BNB, e aqui vai ser o valor do BNB que você vai enviar para ele, então no caso você tem que clicar aqui, colocar o valor que você quer enviar para ele, ou você pode, se você só tiver o valor que você quer enviar para ele, você clica aqui ó, nesse máximo aqui, onde está escrito aqui máximo, tá vendo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas vamos focar no PVU, ok? Aqui você clica nessa, você clica aqui ó, nessa setinha aqui, tá vendo? Nessa setinha aqui, você clica nele, ele vai abrir essa abazinha aqui, vai ter o BNB e o PVU, tá vendo? Ficou, cliquei e abriu aqui, aí você clica no BNB, não, você clica no PVU, aí ele vai abrir aqui na função PVU, aí você clica, digita aqui o valor, a função do BNB é o mesmo da função do PVU, ok? Mas aqui, não é diferente, aí você clica aqui, bota o valor que você quer botar aqui, aqui você tem que ver o gasto que você vai gastar, tá bom? Daqui são as taxas que eu te falei, daqui essa é a taxa que você falou, que eu falhei, e você vê, se você não quiser botar aqui, você tiver só o valor certinho que você vai enviar para a pessoa, tem que clicar nesse máximo aqui então, ok? Ó aqui, você clica nesse máximo aqui, você vê aqui a taxa, taxa do gás e o limite do gás, após isso, você vê, você clicou ali, viu que tá tudo certinho, tá o valor certinho que você quer enviar para a pessoa, o valor, a taxa do gás tá sobre o seu PVU, não vai ficar, faltar muito para ele, você clica para a próxima, aí aqui vai pedir sua metamática e vai pedir a confirmação, Se você quer realmente fazer isso ou não, aí você clica, se você quiser confirmar, se você conferir tá tudo certinho, você clica para confirmar e você terminou, aí você tem que ficar ligar, aí você volta aqui para a linha inicial, você fica esperando aqui uns minutinhos e fica relogando, entendeu? Fica, deixa o seu dedo abaixo desse link aí do site da metamática e fica botão para relogar sempre o site, quando o valor que tá aqui no BNB ele sumir, não, no PNB, no PVU ele sumir, se você estiver enviando o PVU, você vê se o PVU vai sumir, se você estiver enviando o BNB, você vê se o BNB vai sumir, ok? Quando ele sumir é porque você já foi aceito já a sua transferência E logo vai aparecer aqui a confirmação da sua transferência, aqui, transação confirmada Então é isso pessoal, esse foi o fim de mais um vídeo do nosso canal, espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe no comentário aí se eu posso ajudar em mais alguma coisa